Vai começar a decisão dos pênaltis, vamos conhecer o campeão do Intervillas, primeiro para cobrar é Real Santapura, aí o Ney para a cobrança do primeiro pênalti, está autorizado, Ney se concentrou, partiu para a bola, tocou, defendeu Wesley, sem muita distância, gol! Aí a bola tocada para o gol, para fora, é o Gibi que vai para a cobrança, parte o Gibi, gol! É o Pézão que vai para a bola, parte o Pézão, gol! Nenê para a bola, para o gol, gol! Agora é o Pézão, gol! Partiu William, para o gol, gol! É da associação de moradores do Parque 2, William! Parque 2 é campeão do Intervillas! Nos pênaltis, 4 a 2, fica com o título, a comemoração, a festa dos jogadores, dos torcedores que invadem o campo para comemorar o título inédito da equipe do Parque das Nações! Parabéns! 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 Aê! Vai para o retrato aqui, o Leandro e também, o capitão da equipe vice-campeão, a equipe do Real Santa Pura! Aê! Capitão da equipe, capitão, está aí o capitão do Parque Associação Moradores do Parque da Nação 2! Pega a medalha também lá com o Leandro, o Leandro e 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 o Leandro. O campeão! É campeão! A gente sabe que não é fácil disputar um campeonato amador, a gente sabe que dentro do campo é 11 contra 11, nós tivemos na frente, 3 a 1 no placar, soframos o empate, viramos o jogo, soframos o empate novamente, seguramos o resultado, fomos para os pênaltis, está aí graças a Deus, a equipe está forte! Fomos campeão, méritos de todos os jogadores Nosso intuito é sempre esse De estar trazendo de novo Aquela grandiosidade que o futebol amador de Dourado Já teve, competições aí com quase 80 equipes E a nossa intenção sempre foi essa Em 2006 na Fundo Esporte Nós resgatamos, trouxemos o Inter Villas E agora com a entrada na FUNSED Também a intenção nossa foi estar Revitalizando esse campeonato Com certeza, eu creio que esse ano O campeonato começa com muito mais equipes A intenção nossa é fortalecer Cada vez mais o amador Que acaba dando um suporte aí também Para o futebol profissional Futebol é muito feito de detalhes, né cara Se você pecar em alguns detalhes Você acaba determinando o resultado do jogo E a gente pecou em detalhes Pequeno Porque foi de erro de marcação nossa também Entrou meio desligado Saímos ganhando na verdade Mas sofremos um empate e uma virada Mas heroicamente buscamos o resultado De 4x4 E é isso aí, perante às vezes Não é sempre aquele que se está melhor no jogo Termina no jogo Resulta no vitorioso, né Então é assim Tchau 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 Tchau